Olá pessoal, tudo bem? Eu vim apresentar pra vocês um diferencial aqui no meu Instagram, é o adesivo de unha. Aí eu começo usando a tinta branca, carimbando essas margaridinhas. Não me pergunte de quem eu comprei esses carimbo, porque fui eu mesma que fiz. Aí eu também usei pra fazer esse botãozinho aí, o vermelho romã com o branco. Aí pra fazer essa folhinha aí, bem delicadinha, né? Eu usei o branco com o concreto. Um branco com o concreto. Eu tava usando aí o pincel do kit Hello Mini 39. Aí eu coloquei aí pra realçar essa pontinha, o vermelho romã. Aí eu fiz esse lindo coraçãozinho aí também, com o vermelho romã. Aí depois eu venho fazendo os miolinhos também, com o vermelho romã, com o mesmo pincel, o pincel filete. Aí com o corante marrom, eu vim fazendo esses detalhes da folhinha e do botãozinho. Continuando com o pincelzinho filete, eu fiz esse espinguinho. Aí eu deixei secar um pouquinho, aí eu coloquei duas gotinhas de base e coloquei essas taxinhas. Esperei secar bem, aí eu finalizei a minha cartelinha. E eu gostei.